Bora então né, mais um videozinho aí de GTA V, vamo lá aqui, missãozinha com o Franklin Franklin tem um contato S, essa é do Simil né, vamo lá então, ele falou que tem um negócio pra medir retomada Vamo lá, se eu não me engano cara, essa retomada aí é pra tomar o carro que o Jimmy comprou Então tipo, ele comprou o carro, passou nem uma semana, o cara já tá pedindo, tipo, no dia seguinte Ele já tá pedindo pra eu fazer uma retomada do veículo, falando que ele não pagou né, claramente golpe Vamo fazer o seguinte aqui Aqui que nós dirige né filho, pô, a gente estaciona no jeito aqui O que que tá pegando aí Será que aparece o nome de missão do lado aqui, eu nem sei Meu querido garoto, tão bom ver você, tão bom, me mantém Retomada de posse, ah, tem sim, retomada de posse, só demora um pouquinho pra aparecer, mas aparece Eu sou honrado de anunciar a você que você é o empreendedor do mês, hein? Obrigado, parabéns Cadê o invejoso, já chega aí o invejoso Lembro disso rapaz, Lamar vai chegar, ele vai chegar cheio da inveja O que eu faço é que as pessoas me dizem o que fazer e eu faço isso e nada muda Eu te digo o que, meu garoto, você me diz exatamente o que você quer E eu vou explicar com você, por que isso não pode ser O que? Hoje é repossessing vehicles que os fãs comprasam em exorbitante Interestes, mas amanhã Eu nunca tinha abençoado um filho negro Mas se eu fizer, eu quero ele ser apenas como você Não, 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 não Ah, 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 ah Alô, Lamar What's up, hom? What's up, Danove? What's up, dawg? Franklin's year foi o empreendedor do mês Você tá comendo comigo, certo? Man, nós dois estamos comendo, mano Man, não se cair, mano For real, after all the motherfucking work I put in, man... Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get a... What do you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucker and next to it it needs to say, Winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Estevan Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do a... Employee of the month. What the fuck? Come on. Yes, mouse ass nigga. Interessante. Well, we waited for a while. I was yelling out, nigga. I thought I'd remember, but... I don't remember, so. I was yelling out of my ass here. That country bumping shit is enough to get us out. I never took you to the point of the end of the middle of the night of the night, nigga. But now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that they say, Winner, but the chat in his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. You don't get the shit here, alright? Eu não me pergunto. É a razão para que Simeon e Pei em um monte de diabos comenta e fofoam a gente se reforçar essa dota. Nós não somos meninos, Skadi. Ok, eu não vou fazer isso. Ei, eu não me pergunto. Claro que esse cara é real. Quem mais não sabe como requer um supo de papel e deficiência de células de sangue? Ele só colocou um dub naquela bicicleta. Ofere a minha direita de não é? Vai ficar com aquela batidinha atrás, irmão. As coisas no GTA IV, velho. Tinha uma safada inteira agora aqui, ó. Amassadinha de leve. Eu vou tentar, homi. Mas eu sou um grande, dramático, drástico, louco, e churro-fone-fone-vindo-tipo. E tu me amas por lá, c***. É verdade, homi. Nada além do amor, c***. Eu me vejo como um cara engraçado, mas... Vai ser um desculpe quando a gente pegar o jantar e juntar-se com essa coisa. O que você está falando? Você é psicótico, c***. Essa é a forma que ela funciona, não é? Você faz alguns trabalhos para uma cara, desenvolve um pouco de relacionamento e depois eles pedem você fazer algo em cima e em cima. Você está dormindo, cara? Aspirador agora, mano. Vamos continuar, né? Se ligar o aspirador eu vou deixar mudo, mano. Entendeu? Caso ligue de novo aí, dê barulho. Se ficar mudo aí, é pra isso. Beleza, vamos indo aí. De novo, precisa praga. Repita depois de mim. Eu acho que esse maluco quer algo. Ei, o que é, homem? Você tá bem? Não, pera, pera, pera pra mim! Agente de novo! Cala a boca aí, ô. Frio mesmo, rapaz. Fique tranquilo, cara. Vai tomar no rabo, rapaz, é pra lá. Tem... Tem pão velho aqui, não. É certo. Fique em movimento, rapaz. Mano, eu não gosto desse maluco. Ei, olha, vamos manter isso bem, homem. Mano, seu pão é a única coisa que está bem bem nessa maluco. Mano, o que exatamente eu fiz no passado? É o gato preto passando ali, rapaz. É dois. Ah, pra lá. Vou fazer maldade aqui, mano. Chega. Pô, mano, deu um chute só, velho. Não era pra matar, não, rapaz. O gato faz uma diferença. Ei, ei, ei. Não sabia que matava com o chute, não. Pô, vai ter o gato, mano. Ah, não tá nisso aqui. Mano, o maluco chegando por trás ali já, ó. Desse jeito, né? Não tem pão velho aqui, cara. Olá, amigos. Olá, S.A. Ah, eu vi que você está tentando desligar aqui, cara. Sim, você viu isso, pão velho? Ah, pão velho! Ah, pão velho! Caramba, mano, é uma submetralhadora. A chave que era uma pistola que ele arrancava, mano. Eu não lembrava que era isso, não, hein. Deixa eu parar de ser um chute e pegar aquele fogo. Ah, vamos lá! Filhão, mira! Tá viva ainda, hein. Nossa, na cabeça. Eu só preciso acertar um tiro. O resto é sozinho. Ele já descontou. Controle e cai. Nossa, quase que eu matei o Lamar, mano. Quase, velho. Tem um cara que... Ali, ó. Só preciso acertar um, o resto é tudo... O resto é consequência. Pegue aquele carro, meu irmão! Mano, porra! Quanto tem que ter? Como esses n****s? Ah! Mas você tem que ser fã. Pegue a cabeça ali! Ah! Você ainda está respirando, meu irmão? Sim, quase que, meu irmão. Como é que ele passou aqui, mano? Não entendi, velho. Ele desceu o quê? Desceu aquela escada ali em cima? Ele não passou por dentro, não. Pô, mano. Perdiu a mó tona aí, ó. Você estava lá também? Correta-me se eu estou errado, mas você tirou mais delas do que eu fiz. Sim, mas você começou essa dada, estúpido. Por que, hein, rapaz? Ah, derrubar esse cardamota é tranquilo. Isso aí é mole. Ele entrou aqui na esquerda. A gente entra também com habilidade, né? Torcer pra, né, não capotar o carro, mas, ó. Nossa, mano, vou muito. Ah, ferrou. É agora. Vagabundo, venha. Pegue a bicicleta e encontre-me no carro do carro ao caminho. Certificar, né? Ah! Vagabundo, venha. Faz que nem no olhos famintos. Faça só umas cinco vezes. Pronto. Que beleza aí, ó. Tá na paz. Não morreu não, né? Não morreu não, né? Beleza. Só pra fechar com chave de ouro. Toma, mano. Toma um tiro aí. Já vai ver, rapaz. Aqui pro céu. Caraca, mano. Dá pra mostrar o dedo, velho. Beleza. Mano, esse jogo é incrível, velho. E ele roda muito mais liso que o GTA IV, mano. Impressionante, velho. Ele é mais pesado, mais bonito. É... Muito melhor, né? Então... Temos que falar isso que é melhor, né? É bem dinâmico ele. É o que deixa a desejar mesmo. É a questão das... Das batidas, né? Acidentes. A física dele é boa, sim. Só não é tão pesada igual a física do GTA IV. O GTA IV tudo é pesado, mano. A física é... Tipo... O carro não descola do chão hora nenhuma. Muito difícil. É muito pesado. Aqui não. Aqui já é mais livre. O que... Não é tão real, né? Mas que deixa o jogo mais legal. Mano, olha isso, mano. Dá pra andar em primeira pessoa, se não me engano. Motinha em primeira pessoa. É... Se quiser se acidentar aí, mano. Só andar em primeira pessoa de moto. É... 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 Não... É... 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 Ah, entendi, mano. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi Porque eu fiquei com a moto Porque a moto agora é minha A moto agora é minha, isso aí né Porém, o que acontece A gente matou o cara Como que a moto de um cara que morreu Vai pra loja do Simil Não tem como Então o que ele fez? Vai ficar com a moto pra ele E o Simil não vai se importar tanto Até porque a moto agora é dele Querendo ou não Tá aí né, entendi Valeu Sozinha concluída